Traz agora os seguintes destaques. Em Três Lagoas, 6.500 famílias precisam atualizar o Cade Único. Idosos iniciam montagem de presépios gigante. Repartições públicas funcionam até esta quarta-feira e comércio fecha na sexta. Eldorado Rum arrecada 10 toneladas de donativos. Em nossos estúdios, vamos receber o presidente da OAB de Três Lagoas, o Tiago Vinícius, que vai concorrer à reeleição da subseção em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de porte ilegal de arma de fogo. Dois homens presos com um revólver ontem ali no Jardim Novo Aeroporto. Ana, daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com seu destaque é o Israel Espíndola. Vamos agora com o destaque do Israel. Bom dia, Israel. Exatamente. E aqui em Três Lagoas, 6.500 famílias precisam atualizar o seu cadastro. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar do período de matrículas para a rede estadual de ensino. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Israel. Agora são 6 horas e 43 minutos. 6 e 43. Muito bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Estamos iniciando o RCN Notícias desta terça-feira. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também. Anota aí. É o 99984-0163. 6 horas e 44 minutos. Vamos agora conferir a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens e probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 32. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 33 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 33. Inocência tem a mínima de 22 graus e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 32. É, pois é. O tempo muda em Mato Grosso do Sul e pode ter chuva e frio de 13 graus até quinta-feira, viu, gente? É, vai ter mudança no tempo. Nós estamos vendo, inclusive, imagens do tempo agora para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Em Três Lagoas, tempo nublado, viu, gente? Olha, muitas nuvens. O Alfredo Neto mostrando imagens do tempo para quem está pelas redes sociais e pela TV, quem está acompanhando pela Rádio Cultura. A gente vai narrando como está o tempo hoje nublado em Três Lagoas. Está fechadinho. A meteorologia prevê que entre terça e quinta-feira, Mato Grosso do Sul pode sofrer mudanças no tempo. Há possibilidade de chuva e até frio, viu, gente? Na região sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o sol aparece, mas com chance de chuva fraca e moderada e risco de tempestades em municípios das regiões Centro-Norte, Pantaneira, Nordeste do Estado, resultado do avanço de uma frente fria aliada ao deslocamento de cavados. A atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorecem para a instabilidade entre quarta e quinta-feira. A possibilidade de chuva diminui com o tempo estável, mas a passagem de uma frente fria indica mínimas entre 13 e 17 graus nas regiões sul e sudeste do estado. A capital, Campo Grande, tem céu parcialmente nublado nesta manhã e registra 26 graus. O Climatempo estima volume de chuva lá em Campo Grande de 9 milímetros para hoje. A temperatura na capital não vai passar dos 29 graus. Já no sul do estado, Ponta Porã tem máxima de 24 graus. A quarta-feira deve começar com friozinho de 13 graus, mas logo no dia seguinte, a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Dourados, a máxima desta terça-feira será de 29 graus. Outras máximas de hoje, indicada pelo IMET, são de 32 graus em Três Lagoas, Bataguaçu e Paranaíba, e para outras regiões, como Maracajú e Porto Murtinho, 26 graus. Ou seja, a previsão vai ser de calor para esta terça-feira ainda aqui em Três Lagoas, com possibilidades de pancadas de chuvas isoladas em Três Lagoas. E o tempo pode mudar a partir de amanhã. Entre hoje, amanhã, quinta-feira, podemos ter mudança no tempo, principalmente na região sul do estado. Agora são seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência. Nós vamos agora com informações do setor policial. O Alfredo Neto chega trazendo para a gente as primeiras ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, nessas últimas 24 horas. E a gente já começa falando de dois homens que estariam em um bar, foram presos por porte de arma após a polícia militar receber uma denúncia anônima de um suposto assalto que aconteceria nesse estabelecimento. O Alfredo Neto tem uns detalhes para a gente agora ao vivo. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Ana, tudo começou com a denúncia anônima. Esses dois homens estariam nesse bar, na Avenida Antônio Trajão, no cruzamento com a rua Antônio Estevão Leal, no Jardim Novo Aeroporto, sentados à mesa, quando uma pessoa teria visto esses dois homens passarem uma arma um para o outro. No telefone 190, o denunciante disse que um homem de camiseta preta teria passado um revólver prateado para um homem de camiseta azul e que o local estaria sendo assaltado. Rapidamente, viaturas da polícia militar foram para o local. Uma viatura de rádio ou patrulha chegou primeiro no local e, ao avistar os dois homens, a viatura já empenhou para fazer abordagem. Um dos homens, com a camiseta azul, 24 anos, correu para dentro do estabelecimento comercial para tentar fugir da abordagem policial, foi seguido pelos policiais e recebeu ordem de parada. O mesmo não reagiu à prisão e, durante a revista policial com ele, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições. Questionados sobre o que estariam fazendo com aquela arma e qual era a intenção de fazer ali naquele comércio, os mesmos dizem que só estavam conversando e que a arma teria sido adquirida para se proteger. O homem de 24 anos diz que, na sexta-feira, estava com a namorada em um bar na Avenida Felito Miller, teria sido roubado por dois homens moradores do bairro São João e que ele teria perdido alguns cordões de ouro e, para se proteger, estaria andando armado. Mas não disse como adquiriu a arma e nem de onde veio. Ao ser questionado sobre a informação de que a arma estaria com um homem de 35 anos de camiseta preta e que teria sido repassada a ele, o mesmo preferiu ficar em silêncio. O segundo suspeito ficou em silêncio, não quis dizer nada para a polícia e ambos receberam voz de prisão. Questionados se, de fato, haveria uma tentativa, uma intenção em fazer um assalto no local, os mesmos negaram, Ana. Dizem que só estavam ali para conversar, estavam ali colocando o papo em dia. Esses dois homens foram levados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos, conversaram ali com o delegado plantonista da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde, após prestarem esclarecimentos, foram presos em flagrante. O crime de porte de arma de fogo, Ana, ele estando ilegal, é passível de prisão em flagrante. Revólveres 38, até mesmo pistola 380, aí até mesmo 9mm, são de uso permitido. Então, esse tipo de armamento, após o flagrante, aquele cidadão que está respondendo pelo crime de porte de arma de fogo, pode pagar fiança e responder em liberdade. Assim que pago essa fiança, ambos são liberados e acompanham o processo em regime aberto. Aquelas armas de uso restrito de forças de segurança já caracteriza crime de hondo e esses não conseguem pagar fiança. Então, acompanha aí o processo em regime fechado até que a justiça analise o caso posteriormente. Chama a atenção, Ana, a motivação e para qual razão esses homens estariam andando armados. Caso esse, que agora vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil para realmente descobrir qual era a motivação para que esses dois homens estariam armados no início da manhã de ontem ali em um bar no bairro Jardim, Novo Aeroporto, Ana? Pois é, né, Alfredo? A polícia sempre agindo bem rápido aí em relação a esses casos, em relação às denúncias. E é preciso realmente averiguar essas situações porque a gente sabe, né, não é normal as pessoas estarem andando armado assim durante o dia, nas ruas, claro que tem as suas exceções, tem pessoas que têm um porte, tem todo um critério para se utilizar a arma, né? Não é qualquer pessoa que pode estar armada e se você não tem um porte, eu posso dar arma, né, Alfredo? Geralmente, em casos de ameaças, de roubos, essas pessoas geralmente procuram a polícia, denuncia o caso para que a polícia tome as providências cabíveis. Geralmente, a posse e a porte é dada para aquelas pessoas que realmente precisam, trabalham em meios perigosos, trabalham com valores, pessoas visadas por criminosos ou em situações de trabalho que decorram da atuação, inimizade ou que façam dessa pessoa se tornar alvo. Geralmente, o porte e a posse é dada para essas pessoas após análise da Polícia Federal e da Justiça. Já tem os CAQs, os caçadores, atiradores e colecionadores que têm as armas para coleção ou simplesmente que praticam clubes de tiros. Esses ainda têm ali o porte de trânsito, que é para poder andar com o armamento da residência até o clube de tiro ao qual pertence. Fora do caminho, segundo a lei, já caracteriza aí um desvio de funcionalidade para o uso desse armamento. Então, é necessário fazer aí um trabalho investigativo da polícia, já que os dois homens negaram que fosse cometer esse assalto e, então, se tornou ele como um possível suposto somente nessa denúncia, já que a pessoa não conseguiu levantar facilmente o que seria, mas sim, só viu a arma e denunciou e agora fica para a polícia civil fazer esse trabalho de inquérito e investigar para descobrir qual seria a finalidade desses dois homens estarem armados no início da manhã de ontem nesse bar ali no Jardim Novo Aeroporto, aonde foi palco dessa movimentação policial, aonde Força Tástica, Rádio Patrulha precisaram deslocar em situação de emergência para evitar o mal maior. A arma é essa retirada, Ana, a arma é essa que não tinha registro e, assim, a polícia espera que ela não seja usada para cometimentos de ilícitos, roubos, assassinatos, entre outros. Ana. Perfeito, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo detalhes para a gente aí desta ocorrência. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. A gente muda de assunto agora para falar que nesta semana, gente, e na próxima, nós teremos dois feriados nacionais. Na sexta-feira agora, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, e no próximo dia 14, dia da Consciência Negra. Então vamos saber como que será o funcionamento do comércio e das repartições públicas. As repartições públicas do Estado funcionam até esta quarta-feira, porque o governo estadual transferiu para a quinta-feira o feriado do dia do servidor. Com isso, não haverá expediente nas repartições públicas do Estado na quinta e na sexta-feira. Por ser um feriado nacional, o comércio também pode ficar fechado. O estabelecimento que quiser funcionar no dia de feriado, ele pode, mas para isso é preciso protocolar um pedido no Sindicato do Comércio Varejista e, além disso, tem que pagar 100% de hora extra para os funcionários. Sim, aqueles estabelecimentos que tenham funcionários precisam fazer o acordo coletivo de trabalho para cumprir a legislação de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho e as leis trabalhistas também. Aquelas empresas que não têm funcionário, que são só os patrões, podem abrir normalmente sem problema nenhum. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suíte Silva Torres, explica que não existe uma lei que proíbe a abertura do comércio em feriados. A nossa legislação permite que nós trabalhemos. Então, eu tenho a impressão que será um bom mês para nós. No final do mês, dia 28, nós vamos ter a Black Friday, né? Então, nós estamos ansiosos para que nós tenhamos aí um pré-natal, né? Um novembro, que seja muito bom para todos nós. E aí, nós teremos também dia 14 a inauguração da iluminação de Natal e que os consumidores venham para a cidade, para o centro da cidade. Nós estamos também programando juntamente com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura o evento lá na Praça da Hamstebit do dia 16 até o dia 24. Então, nós estamos já caminhando nas conversações para que nós tenhamos atrações lá na praça para atrair para o centro da cidade todos os terlagoenses. Mesmo com os feriados, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, muitos estabelecimentos comerciais da cidade funcionam normalmente. Na realidade, ele tira aquela regularidade. Nós sabemos que o feriado faz com que muitas lojas não abram. Em Traslagoas, por exemplo, nós já temos determinados setores que não funcionam aos sábados. Você vê autopeças, oficinas mecânicas, determinado tipo de prestação de serviço não funciona aos sábados. Mas o comércio varejista, como um todo, ele tem uma grande parcela que funciona sábado à tarde, no domingo, nos feriados. Você vê que nos bairros, nos domingos você vai e você encontra tudo aberto. Então, eu vejo que é realmente um comércio diferente das outras cidades, Ana. Então, eu fico contente por isso. Então, nós damos liberdade a todos que possam trabalhar. O município, através do seu Código de Postura, dá essa liberdade. E nós aproveitamos disso para fazer com que o nosso comércio seja cada vez mais pujante. Tá aí, então, né, gente? A semana será mais curta por conta deste feriado para os servidores públicos do Estado, né? Dois dias, quinta e sexta, porque o feriado do dia do servidor foi adiado para esta semana. Será comemorado na quinta-feira agora para os servidores do Estado. Na sexta-feira, é feriado nacional. E na próxima semana, teremos mais um feriado, dia da consciência negra. E tá aí, né? O comércio, algumas lojas abrem, outras lojas não abrem. Aquelas lojas que abrirem têm que solicitar, né, o pedido, têm que protocolar o pedido no Sindicato do Comércio Varejista, têm que pagar hora extra para os funcionários. E aí fica a critério de cada estabelecimento comercial, se vai funcionar no dia do feriado ou não. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Seis e cinquenta e oito minutos. A gente fala agora sobre saúde, porque a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de controle de vetores, né, o setor de endemias, divulgou ontem o levantamento do índice rápido de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, referente ao mês de novembro deste ano. O índice médio de infestação no município é de quatro por cento, o que classifica a cidade como risco de acordo com o Ministério da Saúde, indicando uma alta possibilidade de surto de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. O levantamento revelou que setenta e oito vírgula seis por cento dos focos do mosquito estão em residências, doze vírgula oito por cento em comércios e três vírgula quatro por cento em terrenos baldios e cinco vírgula um por cento em outros imóveis públicos. Os principais focos de infestação estão em reservatórios do tipo B, pequenos depósitos móveis como bebedouros de animais, pratos de plantas também e do tipo D2, que são lixos como latas, garrafas pet e embalagens plásticas. A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza que com o aumento das chuvas e o acúmulo de água, o risco de proliferação do mosquito cresce, exigindo a participação ativa da população. Por isso, é fundamental que os moradores verifiquem semanalmente seus imóveis e eliminem qualquer foco de água, como baldes, garrafas, pneus e outros objetos. Também é importante lavar os bebedouros de animais, é vedar reservatórios de água e limpar as calhas e calçadas. Gente, está aí a orientação da Secretaria Municipal de Saúde em relação à dengue. O índice de infestação em Três Lagoas está alto, 4%, porque o recomendado pelo Ministério da Saúde é que esteja abaixo de 1%. Acima de 1%, já é considerado risco de surto. Três Lagoas pode ter o novo surto de dengue, como nós já tivemos em outros anos. Em relação aos casos de dengue, este ano, por enquanto, está tranquilo. Três Lagoas registrou pouco mais de 140 casos confirmados de dengue ao longo deste ano. Mas agora, com a chegada da chuva, o período chuvoso e o período de calor é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Então, tem que tomar muito cuidado. Está chovendo, esquenta. Ali, gente, é um ambiente ideal para o mosquito proliferar, colocar seus ovos e aí já viu. Então, por isso que é importante. Choveu, já vai lá no seu quintal, dê uma verificada, vire os pratinhos de planta, qualquer recipiente que possa acumular água para a gente ficar livre desses criadouros. E existem bairros da cidade em que o índice está muito maior do que o índice geral, porque o índice geral deu 4%, já é considerado altíssimo, né? De surto. Mas tem bairros que o índice chega a 9, 8, 12 e até mais por cento. Então, tem algumas regiões da cidade em que os moradores precisam redobrar ainda mais a atenção em relação a esses locais que possam servir de criadouro para o mosquito da dengue e outras doenças. Dê uma verificada no quintal, já olha ali, mantém os quintais limpos, muitos focos nas residências, e a maioria, as pessoas acham que são nos terrenos baldios. Não, são nas casas habitadas mesmo. Claro que nos terrenos baldios também tem locais que servem de criadouro para esses mosquitos. As pessoas vão lá, jogam pneus, latas, garrafas, e aí já viu, né? Então, por isso que é importante manter os quintais limpos, os terrenos limpos, tudo limpo para evitar aí novos casos de dengue e para evitar que Três Lagos possa sofrer um surto da doença novamente que a gente não quer, né? 7 horas e 2 minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Bande FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics, Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo! Próximo sorteio, 10 de outubro, mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443, Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinária. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Health. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. 7 horas e 6 minutos 7 e 6 agora a gente fala sobre um grande parceiro aqui do RCN Notícias. Estou falando logicamente do Cicobi Metalcred. Você que investe com segurança e uma ótima rentabilidade quem não procura isso, né? Segurança e rentabilidade é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente procura. Então conheça você também o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC ele é um produto de investimento em renda fixa exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado, Ana, diariamente. E é só no Cicobi Metalcred que você pode ter retorno de até 115% do CD. Olha que beleza, hein? Isso é, a rentabilidade dos seus investimentos será maior que a rentabilidade do mercado. Que beleza. Então, investindo no RDC, meu amigo, minha amiga, além de ver o seu dinheiro rendendo cada dia mais, você também participa da promoção, das promoções especiais aqui do Grupo RCN. De todas as promoções especiais do Grupo RCN. Por exemplo, os associados, os cooperados do Cicobi Metalcred concorreram, por exemplo, a promoção Casa dos Sonhos, vão concorrer às próximas promoções do Grupo RCN também. Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar presentes especiais, além de ver o seu dinheiro rendendo cada dia mais. Entre em contato com a sua cooperativa pelo número 673521 0789. Falou muito rápido, Fernandão. é 673521 0789. Ou então você pode visitar também a agência ali na Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Munir Tomé 764, saiba mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Quem tem o seu dinheirinho rendendo lá está feliz da vida, está com um sorriso no rosto. É ou não é, Ana Cristina? Com certeza, Fernandão. Olha o sorriso, olha o sorriso. Mas vendo só o dinheiro crescendo, né? É isso, gente. Cicobi. Agora são 7 horas e 8 minutos, 7, 8. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o presidente da OAB aqui de Três Lagoas, o Dr. Thiago Vinícius. Ele vai concorrer à reeleição para a subseção aqui de Três Lagoas. Já já é o nosso entrevistado do dia. Agora são 7 horas e 8 minutos. Agora em a pouco nós falamos sobre a questão da dengue, sujeira, lixo aí nos bairros da cidade. A Margarete Lopes está dizendo que na Vila Piloto é bem assim. Tem vários quintais nesta situação. Quintais sujos, cheios de locais que possam servir de criadouros para o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Tem que cuidar, né, Margarete? É importante que cada um mantenha o seu quintal limpo para a gente não ter um surto de dengue novamente, como a gente já teve aí no passado. Quero agradecer aqui a audiência também do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência. A Renata Almeida também na sintonia. O Altair Pedro da Silva. O Laudenir Alves da Silva também na sintonia. O Luiz Henrique Carvalho também na audiência. Vanderlei Duarte também na sintonia. Muito obrigada pela audiência. A todos vocês que estão interagindo com a gente através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada. Daqui a pouquinho eu continuo interagindo com a nossa audiência. pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. E atenção, os pais. Começou nesta segunda-feira o período de pré-matrículas da rede estadual de ensino aqui em Mato Grosso do Sul. O repórter Israel Espíndola tem mais detalhes sobre este processo. Os pais que desejam matricular seus filhos nas escolas estaduais aqui em Três Lagoas devem fazer a pré-matrícula no site matriculadigital.ms.gov.br. Vale ressaltar que este processo é realizado de forma virtual. A etapa é necessária para a reserva de vagas para os interessados em ingressar nas escolas estaduais de Sul-Mato Grossenses no ano letivo de 2025. O período de pré-matrícula já começaram, como explica a coordenadora regional da rede estadual de ensino, Marisete Bazé. As matrículas começaram no dia 4 do 11 para aqueles pais que vão fazer a renovação dos seus filhos e vai até o dia 23. E hoje começa o cadastro de alunos que vão querer vaga naquela escola. O pai já pode fazer esse cadastro e solicitar a escola que ele quer que seu filho estuda. E a gente deve lembrar o seguinte, Israel, não adianta ir na escola porque a escola não pode fazer o cadastro. Não adianta vir na coordenadoria. Nós orientamos o pai a fazer o cadastro, mas nós não podemos fazer o cadastro para ele. Em todo o Mato Grosso do Sul serão ofertadas 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões. Hoje, a rede estadual é responsável por atender mais de 190 mil estudantes. E em Três Lagoas, a novidade é o período integral. Outra novidade é que das 11 unidades de ensino estadual aqui em Três Lagoas, irão oferecer cursos profissionalizantes para o ensino médio. Cursos esses que fazem parte do programa MS Qualifica. Cursos de qualificação que irão ajudar os alunos a saírem do ensino médio como uma profissão. Há exemplo disso na escola estadual Dom Aquino, que serão ofertados os cursos de agronegócio e gestão em saúde. Na escola estadual Afonso Pena, floresta. Na escola estadual Afonso Francisco Xavier, em Arapuá, o curso também é de floresta. Já na escola estadual João Dantas, inovação e desenvolvimento corporativo. E nas escolas José Ferreira, Bom Jesus e João Tomes, o curso de inteligência artificial. Este ano vai ter vários cursos profissionalizantes na escola. é para o aluno que já está lá ou que fizer matrícula este ano. Vou falar rapidinho de algumas. Afonso Pena vai abrir floresta. Afonso Francisco Xavier Tranin, lá no Arapuá, também floresta. João Dantas, inovação e desenvolvimento. E Bom Jesus, inteligência artificial. E vai ter em todas as escolas cursos novos. E nós estamos lutando aí para trazer o curso de enfermagem para a escola Dom Aquino também, no período noturno. Nós já estamos negociando isso. É um curso técnico. E para que nossos alunos tenham a oportunidade de sair da escola já com o seu trabalho. Que bacana, né? Isso é muito importante agora, esse novo método de ensino que oferece também o curso profissionalizante juntos. Isso é importante que a Bazé disse, né? O aluno conclui o ensino médio e já sai com uma formação também preparado já para o mercado de trabalho. E atenção, pais, então, ao período de pré-matrícula para os alunos da rede estadual, viu? 7 horas e 14 minutos, 7 e 14. E na rua Benedito Soares da Mota, em Três Lagoas, um trabalho de amor e dedicação tomou forma há mais de 40 anos, há 4 décadas. O lar da dona Naira Zambuja, de 73 anos, e do seu esposo, Juvenal Ribeiro, de 83 anos, se transforma num verdadeiro presépio. Um presépio gigante, gente. Uma tradição que o casal cultiva com carinho, peça por peça. Acompanhe. O presépio da dona Naira, do seu Juvenal, é mais do que um cenário natalino. Composto por mais de 15 mil peças, ele atrai moradores de toda a cidade que querem ver de perto esse espetáculo feito à mão por ela e pelo esposo. Eu estou fazendo mais esse ano, eu tenho que me rebolar mais, porque ele não está muito bom, né? E aí não dá para me ajudar muito, mas pelo menos as luzes eu dou conta de dar luz. Dona Naira conta que não se trata de uma promessa nem nada, mas algo que ela gosta e faz desde criança. Para ela, o valor do presépio vai além da tradição e se enraiza em sua própria história de vida. É uma tradição minha mesmo, sabe? Não foi de ninguém que pôs na minha cabeça. Muitos perguntam se promessa também não foi promessa. Uma coisa que de criança eu comecei a fazer brincando e até hoje eu estou brincando ainda. Ele era muito pequenininho, né? Agora ele está bem maior. Dona Naira conta que a montagem do presépio começa com bastante antecedência. Ela começou a montagem há quase dois meses e vai fazendo aos pouquinhos. Atualmente tem feito mais sozinha, porque o marido anda doente. A dona Naira conta que reaproveita os materiais a cada ano. É, eu reaproveito tudo que eu uso no outro ano e eu reaproveito, né? Eu compro pouca coisa. Mas é essas fitas, né, para enfeite, assim, que a gente compra mais. E alguma coisa, meu filho que mora em Curitiba que traz para mim. A previsão é de que esse presépio gigante seja inaugurado, fique pronto, na primeira semana de dezembro. A partir daí, a casa da dona Nair fica aberta para visitação. O presépio ficará exposto até o fim de janeiro e é um presente da dona Nair do seu juvenal para Três Lagoas, o momento em que eles abrem as portas de casa para receber todos que quiserem compartilhar desta alegria. Ah, eu fico muito contente quando as pessoas vêm, as crianças, né? Tem muita criança que gosta de ver os manjolins funcionando, que é uma coisa antiga, tradicional, né? E eu fico muito bom, eu fico muito alegre quando eles vêm. Eu gosto muito quando as pessoas vêm. Elas vêm ver, a gente conversa, bate papo, traz outras pessoas que a gente não conhece, a gente fica conhecendo mais gente, né? Porque, às vezes, as pessoas que moram aqui vêm e visitam para aí, às vezes, vêm e traz para cá. Aí eu fico conhecendo mais pessoas de fora. As visitas são registradas em fotos, sorrisos e momentos compartilhados. E assim, ano após ano, o presépio da dona Nair do seu juvenal cresce não só em tamanho, mas em significado, uma tradição que não para de encantar e unir gerações em torno do espírito natalino. Todos que vêm, tiram foto. Até as crianças que vêm aqui, vem criança sozinha, eles vêm e falam, pô, vamos tirar foto. Eu falo, pode tirar. É maravilhoso. Depois de pronto, fica lindo mesmo. Vale a pena as pessoas irem lá, conferir, prestigiar, registrarem fotos aí, esse presépio gigante que esse casal de idosos monta há 40 anos já. Fica na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Vila Viana, viu, gente? Todos os anos, muitas pessoas passam por lá para ver esse presépio que fica muito bacana mesmo. 7h17, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz, climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas, todos fazem parte de um grande sonho, plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade. Que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável, presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcredi. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcredi é mais que uma escolha financeira. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Feste Real. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. 7 horas e 21 minutos, 7 e 21, esse é o RCN Notícias. E para você, nosso amigo, nossa amiga que está acompanhando o RCN Notícias, nessa manhã, eu tenho uma dica para você. Você está pensando em adquirir o seu imóvel e sair de vez do aluguel? Então, espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, porque é o seguinte, espere um pouco antes de financiar a sua casa. Procure primeiro a LRG Construtora. Isso, pronto. Chegou na LRG agora. Agora você pode fazer um bom negócio, tá bom? A LRG Construtora há anos vem investindo aqui na nossa cidade. Há anos vem investindo em Três Lagos. Então, está chegando novamente a chance, a vez é a hora de você conhecer a LRG. Porque a LRG está com uma chance para você morar com muito conforto, segurança e, o melhor, acessível. Em breve, em breve, o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5. É, o Ecoville 5. Mais uma oportunidade incrível para você morador aqui de Três Lagos. Com esse novo empreendimento, LRG, ela vai superar a marca de mil sonhos sonhos realizados na cidade. Eu disse mil. Mil sonhos realizados. Mil famílias felizes com sorriso no rosto. É, não é apenas para comprar um imóvel. Não é sobre ter uma casa. Não é sobre ter um imóvel, uma escritura, não. É sobre ter um sonho. É sobre viver um sonho de qualidade. É, você ter aquele cantinho para se chamar de seu. E ali você construir os seus sonhos. Aguarde. E logo mais, você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Quer saber mais? Quer já reservar o seu cantinho ali, a sua casa? Então acessa lrgconstrutora.com.br lrgconstrutora.com.br E conheça de perto a LRG Construtora, que está transformando vidas e transformando o futuro de Três Lagos. Está querendo comprar casa hoje? Espera aí. Aguarde. Já, já. Você vai morar em um empreendimento da LRG Construtora. Agora são 7 horas e 24 minutos. 7h24. E atenção às famílias que recebem benefícios da prestação continuada. Essas famílias precisam regularizar a situação junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Cade Único. O repórter Isael Espíndola tem mais informações para a gente sobre este assunto. Cadastro Único. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Mariana Cobra Toss, ela que é coordenadora do setor de pagamentos de benefícios. Quantas famílias estão cadastradas no Cad Único aqui em Três Lagoas? Mais de 25 mil famílias são cadastradas hoje em Três Lagoas. Dessas, 6.500 estão aí pendentes com o seu cadastro? Sim, nós temos uma base de 75% atualizada e 25% da nossa base está desatualizada com famílias com mais de 24 meses sem atualização cadastral. E onde é que essas famílias devem procurar o setor para atualizar esse cadastro? Essas famílias devem procurar seu CRAS de referência, o Centro de Referência de Assistência Social. Em Três Lagoas nós temos 6, o CRAS Amélia Jorge de Oliveira, CRAS Ana Maria Moreira, CRAS Interlagos, CRAS Rute Máximo Filgueiras, CRAS São João e CRAS Vila Piloto. Agora, Mariana, essas famílias foram notificadas que precisam atualizar o seu cadastro? No momento que essas famílias fazem o cadastro, elas já saem da unidade CRAS notificadas que elas precisam atualizar os seus dados de dois em dois anos, desde que não haja alterações em endereço, composição familiar ou renda. Então, elas já saem com essa informação. Caso essas famílias recebam algum tipo de benefício, porque nem todas essas pessoas que estão com o cadastro desatualizado recebem algo, as que recebem, recebem uma notificação no extrato de pagamento. O que acontece caso essa família não faça essa atualização? Se ela tiver benefício, esse benefício é suspenso ou bloqueado. Se ela tiver carteirinha, a carteirinha fica inválida, ela não consegue utilizar. Agora, se ela não tiver benefício nenhum, só está no cadastro único, o governo federal a cada quatro anos faz uma exclusão lógica do sistema. Então, essas famílias que não atualizaram seus dados, num prazo limite de 48 meses, o próprio governo federal faz a exclusão lógica. E o que tem sido feito para convocar essas famílias, uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Assistência Social? Nós trabalhamos intensamente durante o ano de 2024, fora do horário de expediente, fazendo visitas, e também estamos desenvolvendo um projeto do próprio Cadastro Único, chamado PROCAD, que é o Programa de Fortalecimento do Cadastro Único, que são ações realizadas aos sábados, justamente pensando em qualificação cadastral e atualização cadastral das nossas famílias. Mariana, só para a gente ressaltar, então, que essas famílias procurem os CRAs de suas regiões para saber como é que está essa situação. Sim, elas procurem a unidade mais próxima do seu bairro para poder atualizar seus dados, levando consigo os documentos pessoais, comprovante de residência, renda e escolaridade das crianças e adolescentes que estão matriculados na rede de ensino. Tá certo, Mariana, obrigado pelas informações. Então, não existe um prazo final, mas essas famílias precisam antecipar o quanto antes para não correr o risco de ser excluída do Cade Único. Volto aos estúdios. Agora são 7 horas e 27 minutos, 7h27, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Tiago Martim, que é o presidente da subseção da OAB de Três Lagos, está acompanhado do doutor Marcos Alcamin, que é o vice-presidente da Chapa. Eles disputam a reeleição para a presidência da subseção aqui de Três Lagos. Hora da gente falar um pouquinho, então, da eleição da OAB aqui na nossa cidade. Doutor Tiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Sempre um prazer estar aqui no Grupo RCN. Somos sempre muito bem recebidos aqui. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite, para poder falar um pouco da nossa querida instituição e das nossas eleições que acontecem na sexta-feira que vem. Marcos, bom dia também. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, aos ouvintes. Muito obrigado por nos receber. Muito agradecido. Marcos, Thiago, fala para a gente um pouquinho o que levou você a disputar a reeleição da OAB, e por que você colocou seu nome novamente à disposição para concorrer à reeleição. Quando começaram as movimentações para a formação de grupos para concorrer às eleições, nós sentamos, o meu amigo vice-presidente Marcos da Caminha, nossa diretoria, conselheiros e tal, e por consenso, nós entendemos que seria positivo nós continuarmos com esse projeto para que pudéssemos efetivar outros projetos que não foram possíveis serem concluídos nesse período de três anos. E foi em absoluto consenso, com bastante tranquilidade, contando com o apoio irrestrito dos nossos amigos da OABMS que tanto nos ajudaram nesse período de gestão. Três Lagos é chapa única? Três Lagos é chapa única. Depois de 12 anos, isso, acredito que, é muito representativo, porque demonstra uma aceitação muito grande da advocacia de Três Lagos pelo trabalho que foi feito por todo esse grupo. Hoje nós temos um grupo muito heterogêneo com participação masculina, feminina, jovem, mais madura e nós costumamos dizer todos aqueles que querem ajudar, colaborar, participar de comissões, participar de projetos na OAB são muito bem-vindos, porque nós precisamos justamente de pessoas que estejam dispostas a doar o seu tempo para poder melhorar a nossa instituição. O que você destaca como importante que vocês conseguiram durante esses três anos com você à frente da OAB em Três Lagos? Olha, eu acho que nós avançamos muito. Desde da gestão anterior até quando nós formalizamos as nossas propostas, o nosso enfoque sempre foi a dignidade da advocacia. E dignidade para a advocacia representa responsabilidade respeito profissional para poder exercer a sua profissão com independência, respeito às prerrogativas profissionais e estrutura para poder exercer o seu trabalho. Então, com esse enfoque nós realizamos obras, ampliamos os espaços da advocacia para que o advogado, por exemplo, vá até uma delegacia de pronto-atendimento comunitário atender uma prisão em flagrante e tenha assegurado o seu direito de ter uma entrevista reservada com o seu cliente que é uma prerrogativa profissional estabelecida no artigo 7 do estatuto da OAB. E hoje nós temos ali no DEPAC uma sala da OAB para atendimento. Na delegacia de polícia de Brasilândia nós temos uma sala da OAB para atendimento para que o advogado possa exercer essa prerrogativa. E não vamos parar por aí. Hoje existem obras já em andamento no Semiaberto que era a única instituição penal que não possuía um parlatório um espaço destinado ao exercício dessa prerrogativa a partir do ano que vem ele existirá o PROCON nós conseguimos a sessão de uma sala mas essa sala ela não está em condições de utilização para a advocacia então nós estamos reiterando o pedido para que nos forneçam uma outra sala. Então isso tudo é uma estrutura que estando à disposição da advocacia junto com o escritório compartilhado junto com todas as salas que existem no Tribunal na Justiça Federal na Justiça do Trabalho elas permitem um exercício digno da advocacia. Além disso nós fomos intransigentes na defesa das prerrogativas profissionais. Recebemos ao longo desses três anos inúmeras reclamações mas nós vimos no dia a dia a transformação de ambiente hoje nós não recebemos mais a Camine reclamações por exemplo do advogado não poder atender o seu cliente imediatamente num caso de prisão flagrante por conta da polícia militar nós estabelecemos um diálogo com a polícia militar demonstrando que era absolutamente necessário que fossem respeitadas aquelas prerrogativas ou ocorreriam nulidades aos montes no auto prisão flagrante e poderia resultar em responsabilização do policial militar então com esse diálogo estabelecido hoje a comissão de prerrogativos não recebe mais esse tipo de reclamação realizamos até desagravo público em frente à instituição na qual houve a violação de prerrogativa profissional do advogado tudo isso Ana é fruto de muito trabalho de um grupo que em nenhum momento ao longo desses três anos deixou de atender a advocacia e buscar a melhoria do nosso dia a dia eu com muita tranquilidade digo que no final desses três anos de gestão com certeza nós estamos num momento melhor do que no momento anterior e a OAB é assim é uma obra eternamente incompleta compete a nós como gestores estamos ali buscando fazer a nossa parte e melhorar o nosso dia a dia sempre que temos a oportunidade de estar em algum cargo de gestão Marcos você está como vice na chapa e pelo fato de ser chapa única isso significa que a classe está unida hoje em Três Lagos como que você avalia essa questão ser chapa única quer dizer que pelo menos nós fizemos todos nós um trabalho que deixou a todos minimamente satisfeitos acredito que toda essa questão de diálogo com as instituições de ouvir os próprios advogados de buscar as soluções que são satisfatórias para todos fez com que a chapa ela acabasse sendo única é óbvio que eu e o Tiago como todos os outros temos muito trabalho a fazer nós temos sim muitos objetivos queremos aperfeiçoar nunca chegaremos a uma perfeição mas sempre correremos atrás de obras de objetivos para satisfazer a classe para que torne cada vez mais digna essa profissão que é a advocacia o que você acha Marcos que precisa ainda ser avançado para melhorar para vocês enfim quanto a instituição mesmo qual que é a meta de vocês olha sempre o reconhecimento da classe o respeito às prerrogativas desde o jovem advogado ao advogado mais experiente é algo que a gente sempre vai buscar a OAB sempre teve uma importância muito grande e é óbvio que essa imagem da OAB ela tem que continuar sendo uma instituição forte independente uma autônoma uma instituição que tem os seus objetivos vai defender a classe vai defender os seus advogados para que a gente continue sempre garantindo o respeito ao cidadão que o advogado é a voz da pessoa no Poder Judiciário Tiago quais são as metas de vocês agora para esse segundo mandato Ana primeiro que eu gostaria de fazer uma observação a respeito até do que o meu amigo Acamini falou a importância da Comissão da Jovem Advocacia nesse período de gestão um dos nossos notes foi a realização de workshops periodicamente para atualização da advocacia mas voltada para uma forma bem prática da atuação e foi um sucesso absoluto era uma das plataformas nossas de campanha na eleição anterior em todos os nossos workshops realizados pelos mais variados temas nós tivemos sempre casa cheia na OAB e uma adesão muito grande da Jovem Advocacia e hoje a Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Três Lagos é a maior comissão da Jovem Advocacia do Estado de Mato Grosso do Sul o que demonstra que todos aqueles que querem participar da nossa instituição colaborada ao seu tempo tem ali uma porta de entrada extremamente receptiva que é a Comissão da Jovem Advocacia e para o futuro Ana como é o nome até da chapa do meu amigo Bito Pereira que conta com o nosso apoio irrestrito para a candidatura na OAB seccional eu acredito que nós precisamos ainda ampliar levar a OAB onde ela ainda não é plena eu acho que a cidade de Selvíria precisa de um local seja uma sala na delegacia de polícia seja ali na extensão do foro de Três Lagos que existe lá precisa de um espaço destinado à advocacia na cidade de Selvíria que também é de nossa responsabilidade nós cuidamos muito de Brasilândia nesses três anos e precisamos buscar junto ao poder público de Selvíria já encaminhamos até o pedido para o prefeito de Selvíria para que cedesse um espaço para a OAB de Três Lagos aguardamos a resposta da prefeitura de Selvíria vamos encaminhar também para a delegacia de polícia de Selvíria e aqui em Três Lagos eu acho que o nosso norte sempre deve ser o diálogo institucional no primeiro momento e a absoluta independência da advocacia e respeito ao exercício da advocacia hoje a advocacia é respeitada onde ela vai em Três Lagos ela é respeitada onde o advogado está ali exercendo a sua profissão ele tem as suas prerrogativas observadas nós somos vigilantes e continuaremos sendo vigilantes com relação a isso e buscaremos com certeza junto a seccional que sempre nos atendeu nesses três anos é bom frisar Ana que houve um período em que a seccional da OABMS não olhava para a subseção de Três Lagos a subseção de Três Lagos precisava viver através de moedas de xerox porque a seccional não investia um centavo na OAB de Três Lagos porque aquele determinado grupo que ocupava a seccional era um grupo contrário ao grupo que ocupava a subseção e quem saia prejudicado nisso é a advocacia então para minar uma determinada gestão a seccional não fornecia recursos é mesquinho é ruim porque a partir do momento que a eleição se consolida os representantes da advocacia estão ali eles têm a obrigação de interagir de conversar para trazer melhoria para a advocacia e nós com o presidente Bito à frente da OAB MS tivemos toda a atenção a essas demandas a vara do trabalho Ana que estava com problema na climatização de ar nós colocamos tudo novo lá foi feita uma reforma que o nosso sistema de pregão que é através de som ele acabou sendo danificado fiação instrumentos nós colocamos tudo novo lá na vara do trabalho o nosso auditório o nosso sistema de audiovisual foi totalmente adquirido novo e hoje o nosso auditório é cedido para o Ministério Público para a Polícia Militar para a Polícia Civil para a realização de eventos isso traz também retorno para a nossa instituição tanto na forma de recurso quando nós realizamos uma locação quanto nessa interação institucional então assim eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre todos os todos os pleitos que nós encaminhamos a seccional e que foram atendidos nós trouxemos aqui no nosso primeiro ano de gestão com três meses de gestão o doutor Luiz Carlos Valois que veio do Amazonas o maior especialista em lei de drogas do Brasil saiu do Amazonas e veio até Três Lagos para fazer uma palestra lá na EMS na UFMS vieram ministros do STJ do STF nós participamos das semanas jurídicas das duas universidades então hoje quando a universidade vai realizar uma semana jurídica a primeira instituição que ela entra em contato é a OAB seja para fornecer palestrantes seja para participar na organização do evento isso para nós é grandioso porque é ali na universidade que é o celeiro de todos os profissionais do direito do futuro hoje quantos advogados tem inscrito na OAB aqui em Três Lagos Ana nós estamos beirando os mil advogados eu não tenho um número exato mas em torno de novecentos novecentos e pouco é o número alto né é o número alto e assim eu acredito que ele seria maior ainda acredito não eu tenho certeza absoluta que ele seria maior ainda se todos aqueles que exercem a profissão em Três Lagos possuíssem a inscrição na subsessão de Três Lagos através de inscrição suplementar e isso é também um foco da nossa gestão no futuro ampliar a fiscalização com relação ao que nós chamamos de uma espécie de invasão da cidade de Três Lagos pela advocacia do Rio de Janeiro São Paulo Paraná por quê? eles estão atuando em Três Lagos eles estão fazendo os seus honorários aqui em Três Lagos nada mais justo que e utilizando a estrutura de Três Lagos nada mais justo que eles estejam aqui inscritos e também submetam o Tribunal de Ética e Disciplina Mas tem alguma algo que proíbe uma legislação que proíbe? Sim o advogado ele o advogado que possui mais de cinco ações em outro estado da federação ele obrigatoriamente por ano mais de cinco ações por ano em outro estado da federação ele obrigatoriamente deve possuir uma inscrição suplementar naquele estado e nós estamos tendo o auxílio da magistratura os juízes do trabalho já tem alguns deles nas audiências constatando que a inscrição da OAB daquela pessoa não é do estado do Mato Grosso do Sul comunicado à OAB nós realizamos essa comunicação para a comissão de fiscalização então eu quero nós temos esse desejo é um dos nossos objetivos nessa próxima gestão ampliar essa fiscalização contar com a advocacia o advogado foi fazer uma audiência olha a inscrição do advogado por videoconferência do Rio de Janeiro de Goiás comunique à OAB para nós podermos realizar essa fiscalização e se ele tiver excedido o número de ações fazer a sua inscrição suplementar porque quanto maior o número de inscritos na subseção também maior o recurso que vai se reverter em benefício da advocacia Marcos a sua avaliação esse número de quase mil ou mais de mil advogados inscritos na OAB em Três Lagoas o mercado está saturado com esse número ou não ainda tem mercado para advocacia na realidade até depois da pandemia a gente tem um outro foco da advocacia que é uma advocacia da rede social que se utiliza desses mecanismos também do Google de propagandas e etc então falar que está saturado é pensar que a advocacia ainda continua aquela advocacia antiga e não é mais uma advocacia hoje é que as audiências são online como o Tiago disse por videoconferência você tem áreas novas que estão se abrindo então a advocacia em Três Lagoas apesar de ter advogados experientes com aquelas causas que são clássicas você também tem um mercado novo você tem um mercado agora que ele é mais abrangente em que as pessoas que vão advogar aqui em Três Lagoas elas tem várias áreas para atuar tanto no agronegócio tanto a criminal a cível empresarial a gente tem empresas novas que estão vindo para Três Lagoas e isso acaba também trazendo um rol para a advocacia mais abrangente hoje nós temos duas faculdades de direito aqui por ano quantos olha se for turma completa de 100 a 150 e como que também Ana não necessariamente Três Lagoas é um centro de referência então assim Três Lagoas abastece toda uma região com profissionais de qualidade saindo dessas universidades então não necessariamente o fato da pessoa se formar aqui na UFMS ou na EMS quer dizer que o exercício profissional dele vai ser aqui então é um número difícil de você chegar eu posso te dizer que nesse ano foram em torno de 50 novos advogados que passaram a atuar em Três Lagoas esse número eu sei porque nós realizamos os juramentos desses novos advogados e a entrega de carteiras a eles então esse número eu tenho agora onde não necessariamente foram formados aqui em Três Lagoas então assim é um é um é um mercado promissor ainda compensa ser advogado ou não com certeza com certeza e é um mercado que como disse o Acamine ele está em constante mutação hoje a velocidade da informação é muito grande é totalmente diferente de 30 anos atrás hoje hoje para você ter um noticiário Ana eu entro aqui no RCN e eu já sei o que aconteceu há 20 minutos atrás é diferente daquele período em que você aguardava o jornal chegar até a sua casa e essa velocidade de informação também existe no direito as mudanças jurisprudenciais e mudanças de posicionamento são constantes então o que é mais importante para que o advogado se mantenha sempre digamos em forma é é e pronto para as oportunidades que aparecerem é sempre estar preparado sempre estar atualizado e isso na gestão da OAB nós buscamos fazer seja através das palestras dos eventos dos workshops para que o nosso campo de advocacia esteja sempre atualizado e aqui em Três Lagos eu te falo que com certeza o nível de atuação profissional é altíssimo aqui tem advogados tanto na esfera trabalhista quanto na esfera criminal a esfera cível que exercem uma advocacia de ponta para não deixar margem a qualquer advocacia do país e eles têm vocês têm ainda muita reclamação da prova da OAB ou não? como que tem sido o índice de aprovação doutor? assim nós sempre vimos o exame de ordem como necessário para que a pessoa que vai exercer a advocacia não coloque em risco o patrimônio a liberdade daquele que ele representa o que o exame de ordem exige é um mínimo isso é real a pessoa não concorre contra ninguém no exame de ordem ele exige um mínimo de 50% de aprovação numa primeira fase e a elaboração de uma peça técnica na segunda fase isso é o mínimo que o advogado vai exercer em qualquer vai fazer em qualquer representação que ele tiver então nós somos assim extremamente comprometidos com o exame de ordem o nível de aprovação se mantém nos parâmetros em que sempre esteve a nível nacional mas nós vemos aqui em Três Lagoas que as universidades fazem um excelente trabalho na formação dos profissionais porque tanto a EMS quanto a UFMS nos trazem sempre novos aprovados a cada dia que nós fazemos o juramento deles na UAB então temos visto que a formação jurídica em Três Lagoas vai muito bem isso é uma alegria para a UAB que bom eleição na próxima sexta-feira quem tem direito a voto doutor? todos os advogados que estejam adimplentes com a UAB devem comparecer presencialmente na sede da nossa subseção para poder fazer exercer o seu direito a voto aqueles que estão inadimplentes infelizmente por previsão do nosso próprio regulamento da nossa legislação eles não podem votar aqueles que não comparecerem para votar sofrem uma multa então o voto é obrigatório a partir da manhã de sexta-feira e durante todo o dia a comissão eleitoral está lá na UAB todos nós estaremos lá acompanhando com certeza será uma eleição que vai correr com muita tranquilidade a comissão eleitoral tanto daqui de Três Lagoas quanto no âmbito de Mato Grosso do Sul tem feito um trabalho muito tranquilo nós esperamos que a advocacia confie novamente tanto no nosso trabalho aqui em Três Lagoas nossa chapa 10 quanto na seccional no trabalho do presidente Bito Pereira que concorre à reeleição com a chapa 22 esperamos que possamos continuar esse trabalho em benefício da advocacia maravilha doutor quero agradecer a presença de vocês doutor Thiago também doutor Marcos Alcamin pela presença boa sorte para vocês sucesso na eleição muito obrigado Ana sempre uma alegria estar aqui e toda vez que chamar viremos muito obrigado muito obrigado obrigado Marcos tá aí na outra sexta-feira da semana que vem porque nessa tem feriado na próxima tem eleição para a escolha dos novos representantes da OAB em todo o Mato Grosso do Sul 7h51 intervalinho a gente já volta com mais informações perfeito menino conheça o recibo de depósito de depósito cooperativo do Cicobi metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi metalcred é mais que uma escolha financeira existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG a Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão evite gastos desnecessários a Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa agende uma reunião pelo Whats 13997901827 RCN Notícias Agora são 7 horas e 53 minutos 7 e 53 e no domingo gente passado agora dia 10 de novembro aconteceu aqui em Três Lagoas a quarta edição da Eldorado Run uma corrida de rua promovida pela Eldorado Brasil a reportagem do Israel Espínola mais um domingo mais um domingo em que centenas de pessoas melhor dizendo atletas amadores madrugaram em frente ao ginásio da Lagoa para participar da quarta edição da Eldorado Run a corrida de rua promovido pela Eldorado Brasil o evento esportivo que atraiu centenas de pessoas que correram pelas ruas de Três Lagoas em dois percursos 10 e 5 quilômetros a Eldorado Run proporcionou um ambiente inclusivo acolhedor e cheio de energia positiva acessível às pessoas de todas as idades e níveis de preparo físico a Emily Raffane Brito explicou o que levou ela a acordar cedo no domingo para participar do evento esportivo esse ano eu comecei a mudar meus hábitos de atividade física de alimentação desde junho então eu vi na Eldorado Run uma oportunidade para eu me colocar à prova pela primeira vez agora eu estou caminhando e espero na próxima vez estar correndo já o experiente corredor amador Rony Von que trabalha o canel dourado como soldador para ele correr é saúde e comenta como foi chegar em primeiro lugar na categoria indústria olha a emoção é demais apesar de muito sofrimento sem treinar às vezes um pouco meio gripado mas a partir do momento que a buzina soa e você sai correndo na rua a adrenalina sobe a mil e chega a canela e só você não vê a hora de chegar a linha de chegada as inscrições eram doações de donativos que chegou a 5 toneladas reforçando seu compromisso com a comunidade a Eldorado Brasil anunciou durante o evento que dobraria a quantidade arrecadada em 2024 totalizando 10 toneladas de donativo que serão entregues para a rede feminina de combate ao câncer o lar dos idosos de Três Lagoas e a PAI e a Vila Vicentina representando a PAI de Três Lagoas a diretora Neuza Inácio comentou sobre a doação desses donativos é de grande importância a nossa instituição a PAI estar recebendo essa doação da Eldorado com certeza ajudará ajudará muito a nossa instituição pois nós servimos almoço e janta café da manhã a todos os nossos estudantes e esses alimentos com certeza também farão uma grande diferença nas famílias que nós atendemos tendo em vista que as nossas famílias são bastante vulneráveis tá aí né gente 7 horas e 56 minutos ainda falando em atividade em esporte atenção os homens viu em celebração ao mês da conscientização sobre a saúde masculina a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer aqui de Três Lagoas a Sejuvel ela convida todos os homens aqui da cidade para o aulão novembro azul de hitbox é vai ter aulão para os homens também a atividade será realizada no dia 13 agora de novembro a partir das 18 horas no estacionamento da feira central cuidar da saúde também gente é coisa de homem viu com esse objetivo o evento que é gratuito ele busca incentivar a prática da atividade física e promover a importância do cuidado masculino o aulão vai contar com uma programação especial de aulas de hitbox conduzida também pelo time de coaxes aqui de Três Lagoas a Fabiana a Catiuça a Jaque a Verônica enfim o Fábio vários profissionais vão estar ali participando aí desse aulão de hitbox vai acontecer agora nesse dia 14 viu gente esse aulão de hitbox às 18 horas ali na feira central agora são 7 horas e 57 minutos 7 e 57 e atenção você que está à procura de emprego viu gente a Casa do Trabalhador de Três Lagoas está com várias oportunidades de emprego para esta terça-feira tá 162 vagas no total de vagas disponíveis para hoje tem vaga de açougueiro de ajudante de açougueiro enfim muitas oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas nesta manhã se você está desempregado procura a Casa do Trabalhador gente aconteceu um acidente gravíssimo agora nesta manhã um ônibus inclusive da viação Três Lagoas entrou dentro de um estabelecimento comercial na avenida Capitão Orinto Mancini no cruzamento com a rua Munir Tomé o ônibus entrou dentro da loja ali daqui a pouquinho todas essas informações vão estar no portal RCN 67 nós temos falado aqui diariamente de acidentes de trânsito né acontecendo em Três Lagoas e desta vez esse acidente agora pela manhã aqui no centro da cidade um ônibus que faz o transporte público aqui em Três Lagoas da viação que agora é Rabone na verdade da viação Três Lagoas da Rabone que é a empresa contratada para fazer o serviço de transporte público esse ônibus entrou dentro de um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas né a gente vai daqui a pouquinho vai ter mais informações sobre este caso no portal de notícias RCN 67 tá então daqui a pouquinho todas as informações no portal RCN 67 claro que a gente traz aqui na nossa programação da cultura da TVC e logo mais também às 11 horas no TVC agora a gente vai trazer mais informações olha aí a imagem né deste ônibus que acabou entrando invadindo ali parte deste estabelecimento comercial que fica no centro da cidade na rua Monir Tomé com a rua Antônio Trajano bem no centro da cidade ali tem um semáforo a gente não sabe ao certo o que aconteceu como esse ônibus acabou parando dentro dessa loja daqui a pouquinho no portal RCN 67 Alfredo Neto vai trazer todos os detalhes e logo mais no TVC agora também às 11 horas tá gente 7h59 nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia pra você Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros